Após muitas reuniões, ficou decidido que as aulas nas escolas municipais serão retomadas no dia 18 de fevereiro. O Centro de Educação Infantil retorna com aluno agora no dia 6 de fevereiro e as escolas no dia 18 de fevereiro. Os professores retornam um pouco antes, estão no Centro de Educação Infantil a partir do dia 4, já retomam as atividades e os professores a partir do dia 12. A data foi definida durante reunião entre o prefeito, a Secretaria de Educação e os gestores de 25 escolas municipais e 43 centros de educação infantil, que decidiram retomar os trabalhos antes que o ano letivo seja prejudicado. Nós tivemos muita expectativa de que não pudéssemos atingir a qualidade que a gente necessita para começar o ano letivo nas escolas, uma vez que nós estávamos com problema de repasse de recursos para os nossos fornecedores, tanto na parte de alimento quanto de transporte. Então, o prefeito junto com o secretário da fazenda fizeram todas as... se mobilizaram para que nós pudéssemos fazer um calendário que não chegasse a ser prejudicial nem para aluno nem para professor. Na escola municipal professor Antônio Sérgio Teixeira, cerca de 200 alunos devem voltar para as salas de aula, mas para isso tem que ter pelo menos o básico para receber os estudantes. E isso, segundo a diretora, a prefeitura se comprometeu em não deixar faltar. No primeiro momento, nós gostaríamos de ter voltado mesmo no dia previsto, que era 7 de fevereiro. Aí, na reunião com o prefeito, secretário de educação e equipe, a gente percebeu a dificuldade financeira que a prefeitura vem passando por conta da falta de repasse. Então, houve uma votação entre a gente. Não é uma decisão de diretores, é uma decisão da prefeitura, porque é uma questão política e não é uma questão nossa. Mas, diante dessas dificuldades, diante do material que a gente não viria a ter para iniciar, nós votamos, a maioria dos gestores votaram por voltar dia 18. Nós temos o problema da alimentação, que já está sendo resolvido, que é o mais grave, mas nós temos também os produtos de limpeza, água sanitária, papel higiênico, detergente, coisas básicas para a limpeza da escola. Então, esses produtos, até dia 18, segundo a equipe, vai ser resolvido, mas nós necessitamos desse material para a gente iniciar. Então, vamos lá.